Alô, alô! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Alô Ciência. Eu sou a Camila e hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente do que a gente já tem falado no canal. Se vocês acompanham o nosso podcast, vocês devem saber que eu estou fazendo doutorado na Finlândia e estou morando em Helsinki. E semana passada, por volta do dia 21, 22 de junho, a gente teve um fenômeno aqui conhecido como o sol da meia-noite. Só para deixar claro, não é bem o sol da meia-noite que eu vi em Helsinki, mas é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vamos conferir? O fenômeno do sol da meia-noite basicamente consiste no fato de que em alguns momentos do ano, a parte da Terra fica iluminada às 24 horas do dia e exatamente são os extremos da Terra, então o Polo Sul ou o Polo Norte. Ao mesmo tempo, em algumas outras épocas do ano, esses mesmos locais podem ficar sombreados o tempo inteiro, às 24 horas do dia, ou seja, a gente não chega a ter sol nesses extremos. Bem, durante o final de semana do dia 20 e 21 de junho, eu fiz gravações do céu à noite para mostrar como estava o céu aqui em Helsinki por volta da meia-noite. Essas são algumas gravações que vocês podem conferir agora. Agora que a gente já viu como esse fenômeno é na realidade, pelo menos como ele foi aqui em Helsinki, Helsinki é sul da Finlândia, a gente vai tentar entender então como que esse fenômeno de fato acontece, ou por que que ele acontece. E para fazer essa representação, eu trouxe aqui uma cebola, ela está representando a nossa Terra. Então, por favor, editor, coloque aqui a imagem da nossa Terra, só para as pessoas saberem onde que é essa cebola, na verdade. Bem, essa daqui é uma representação 3D da Terra, então, com palitinho de dente eu tenho a representação do eixo da Terra, e em preto eu tenho a linha do educador representada. Só para vocês terem uma ideia, o eixo da Terra não fica reto assim, ele fica inclinado cerca de 23 graus. Então, mas aqui é a nossa inclinação, então se vocês forem ver, esse aqui seria o atropendicular, então por isso que a gente fala que ele é inclinado. E aqui eu trouxe uma luminária que vai representar o nosso Sol. Então, duas coisas que a gente precisa prestar atenção aqui, a Terra não é plana, e o Sol é o centro do sistema solar. Bem, então a gente vai retomar aqui dois conceitos importantes. Então, a gente tem o movimento de translação, que a Terra faz ao redor do Sol, e tem o movimento de rotação, que a Terra faz em torno de seu próprio eixo. Então, com isso, a gente pode visualizar uma aproximação, que seria isso daqui. A Terra faz um movimento de rotação, que dura 24 horas, e faz um movimento de translação ao redor do Sol, que dura aproximadamente 365 dias, que é a duração do nosso calendário anual. Então, a Terra, ela realiza um movimento de translação ao redor do Sol, o que significa que ela vai girar ao redor do Sol. Por meio desse movimento, o que a gente tem é justamente a formação das estações do ano. Reparem que quando a Terra está nessa posição, a incidência de raios solares no hemisfério sul é maior do que no hemisfério norte. Então, aqui a gente vai ter o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Quando a Terra está nessa posição, a incidência de raios solares no hemisfério norte é maior do que no hemisfério sul. Ou seja, aqui a gente tem o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, que é justamente essa época do ano que a gente está agora, entre julho e julho do nosso calendário. Reparem que na linha do Equador, independente das duas posições, a incidência de raios solares vai ser mais ou menos a mesma. Ou seja, significa que a duração do dia nessa região do Equador não varia tanto. Porém, quanto mais extrema a gente for em direção aos polos, maior vai ser a diferença entre a duração do dia e da noite. Voltando agora para o fenômeno do Sol da meia-noite, o que a gente vai ter, por exemplo, é o Sol nessa posição. A Finlândia, que é o lugar onde eu estou, ela faz parte da Europa, e a Europa fica no hemisfério norte. Ou seja, seria mais ou menos isso que a gente estaria visualizando se a gente estivesse fora da Terra, olhando para o Sistema Solar. Então, aqui nessa posição, a gente tem uma maior incidência de luz, e consequentemente de calor, na região norte do planeta Terra. Com isso, a gente tem o que a gente chama de verão no hemisfério norte, e de inverno no hemisfério sul. Dependendo da posição em que o planeta Terra está em relação ao Sol, a gente vai ter o que a gente chama de solstício, que pode ser tanto de verão ou de inverno. Que seria o dia mais longo, ser o hemisfério norte, o solstício de verão, e a noite mais longa, no hemisfério sul, que seria o solstício de inverno. Geralmente, nesse dia mais longo do ano, que é o solstício de verão, pelo menos aqui na Finlândia, existe uma celebração muito importante, que é chamada de Midsummer. A tradução para o português seria Meio do Verão, que é a celebração do dia mais longo do ano. Obviamente, na Finlândia, eles não falam inglês, eles falam finlandês. Então, a tradução em finlandês seria Juhrenusta. Juhrenusta. Seria a mesma coisa de Happy Midsummer. Seria Feliz Meio do Ano. Que é a celebração mais importante do ano. Talvez, é, acho que é um dos maiores feriados. Aqui, pelo menos. Tá, dito isso, é legal a gente saber que, quanto mais para o norte a gente for, maior vai ser a incidência de luz solar durante toda essa época do ano. Porque, reparem que, pelo movimento de rotação da Terra, essa parte, essa região mais extrema, fica sempre iluminada, durante as 24 horas do dia. Ou seja, o sol lá, praticamente, não se põe. Ao mesmo tempo, aqui, no hemisfério do sul, o sol, praticamente, não nasce. Essa região fica assombreada às 24 horas. Aqui na Finlândia, como a gente fica um pouquinho mais para baixo, aqui em Helsinki, não exatamente tão no norte, o que a gente viu foi exatamente esse fenômeno que apareceu para vocês. Porque a gente não tem exatamente uma escuridão total, o que a gente vai ter é um entardecer da meia-noite. Então, o sol fica apino, daí ele entardece, tipo, o pôr do sol vai acontecer por volta das 11 e meia da noite, e depois ele já volta a aparecer de novo, por volta das 2 da manhã. Então, a gente tem um período ali de 3 horas, mais ou menos, de... não é escuro. Bem, então é isso. Se você gostou da nossa explicação de hoje, gostou de saber como que acontece o fenômeno do sol da meia-noite, ou mais especificamente, como a gente viu aqui em Helsinki, o entardecer da meia-noite, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, e se você quiser saber mais sobre o que acontece ao redor do mundo, especificamente na Finlândia, que é onde eu tô, deixe seu comentário com críticas e sugestões para os próximos vídeos. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, ou quando tivermos mais fichas. Falou, tchau, tchau!